Hoje é muito engraçado, vou falar o que tem hoje em comum com a letra P aqui, as coisas em comuns com a letra P do nosso alfabelo e eu já estou rindo já aqui, mas bem, vamos lá, sabe o que é engraçado? Hoje você vê o cara todo engomadinho, tu não sabe se é um político, se é pastor ou um palhaço e sabe o que tem ambos em comum? A letra P tinha que ser que patifaria, né? O político vive de mentira, o pastor não pode falar a mentira e o palhaço é a mentira, né? Olha o que tem em comum, mentira. Gente, quantas coisas em comum, meu Deus. Tá, do político você já espera que ele vai ter que viver de traição, mentira, ódio e rancor. E do pastor? Tu só espera a verdade, o amor e o que vai trazer a palavra de salvação, né? Só que não. Hoje os pastores estão modernos e entraram para a patifaria, infelizmente. O que restou de melhor foi o palhaço, que na verdade não esconde a sua identidade, né? E todos sabem que ele está ali para mentir, fazer seus espectadores sorrir. É a felicidade das crianças e que hoje em dia realmente tem conquistado o amor. Como o nosso alfabeto tem muita coisa ruim, com a letra P, e para piorar, também tem polícia. Bem, sem mais nem menos, desacreditado.